O que é a palavra de Deus? E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceder e deu à luz uma filha. E Deus disse, Põe-lhe o nome de Lohuama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá lhe compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lohuama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse, Põe-lhe o nome de Lohuama, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, queridos irmãos, nós temos aqui uma mensagem profética. E é interessante como Deus tem diversos mecanismos para permitir a sua palavra ao seu povo, se utilizando dos seus servos, os profetas, no Antigo Testamento. Hoje também Deus se revela, se manifesta através da sua palavra, ministra através dos seus servos, cada um com um dom de uma forma específica, mas de forma que a sua mensagem seja entregue. Então, o livro de Oséias é um livro que traz diversas controvérsias. Será que ele casou realmente com uma prostituta? Será que não era apenas uma coisa alegórica? Por que Deus iria mandar um profeta casar com uma mulher de prostituição? Então, essa dinâmica e esses questionamentos teológicos não é essa a questão da qual nós queremos transmitir e compartilhar com os irmãos. O fato é que a narrativa apresenta Oséias casado que lhe nasceram filhos. E esses filhos, cada nome desses filhos é a mensagem para a nação de Israel. Oséias profetiza precisamente sobre o governo de Jeroboão II, conforme a própria referência do livro de Oséias indica a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Be'er, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Capítulo 1, versículo 1. Então, se sabe que Jeroboão II não andava segundo a vontade de Deus. Então, daí os juízos de Deus vieram sobre a nação de Israel. O primeiro nome era o primogênito, significa Deus semeia ou semeadura, é Jisrael, mais ou menos assim a pronúncia. Então, Deus semeia. E qual o detalhe dessa mensagem que Deus estava querendo transmitir para a nação de Israel? Era o nome da cidade onde Jezabel, a idólatra sanguinária, foi morta. Segundo a reis 9, 30, 37. Segundo a de reis 10, 1 e 11. Esse nome invoca juízo. Gisrael, onde Deus julgou os idólatras. A menção do nome do menino ensinava as pessoas o juízo. A lição, Deus trataria a nação como uma nação idólatra e visitaria a maldade do seu povo. E o exemplo já tinha sido dado através do julgamento de Jezabel. Então, devemos estar atentos aos exemplos que já estão presentes na história, que já estão presentes durante o andamento da vida da igreja, do servo de Deus, do exemplo de outras pessoas. E Deus fala para nós também através dessa forma. Galatas 6, 7 diz, Não reis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também seifará. Galatas 6, 7. O segundo nome é Lohuama. Não terei compaixão. Loh é um negativo do hebraico. Então, no hebraico não havia a preposição sem. Então, o não vinha antes da função. Sempre que aparece a palavra Loh, é uma negativa. Então, isso fazia menção do nome da menina. E ensinava que Deus deixaria de lado sua compaixão para exercer o seu juízo. Deus julgaria Israel como se fosse uma nação idólatra, sem compaixão. A lição, não abuse da paciência de Deus. Ele pode suspender sua compaixão e a sua misericórdia em prol da nossa restauração. Então, Gênesis 6, 3 diz, Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão cento e vinte anos. Então, Deus está dando uma mensagem à nação de Israel, dizendo, olha, não terei, vou suspender a minha compaixão. Suspender entre aspas, seria, eu preciso usar de uma forma mais dura, de uma forma mais rígida, para restaurar. Esse é o propósito. O outro filho era Loh Ami. Ami, povo. Loh, como eu falei anteriormente, uma negativa no hebraico. Não é meu povo. Não, não meu povo. Seria, este era o caçula. Deus julgaria Israel como se fosse uma nação que não tivesse um pacto com ele. Ele constitui Israel como sua nação, seu povo. Então, sem compaixão, desvinculado do seu pacto. Deus quebrou o pacto com Israel? Não. Israel quebrou o pacto com o Senhor. Então, porque não era seu povo. Ele estava rejeitando o povo. A lição dessa expressão, deste nome, é que os pecados do povo haviam esgotado a imensa paciência e benignidade de Deus. Desvinculando o povo do caráter de Deus. Porque quando Deus constituiu o seu povo, Israel, semente de Abrahão, impregnou neles o seu caráter, suas leis, a sua forma. Israel se afastou de tal forma que já não tinha mais nenhuma identificação, nenhuma identidade para com o próprio Deus que os havia constituído como povo. Essas três mensagens do Senhor foram trazidas sobre a nação de Israel. Agora, o importante e o interessante é que Deus não despreza para sempre. Deus não esquece para sempre. Deus não abandona. Deus não deixa de lado para sempre. E o livro de Oséias não poderia terminar aí. Nós vamos ver no capítulo 2 e o versículo 1 do livro de Oséias, essa misericórdia de Deus em ação. O capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus, ela mostra Deus chamando Ami e Ruama. Ele retira aquele ló negativo de compaixão e povo. Então, ele, no capítulo 2, Deus demonstra que não tem como ele se desvincular do seu povo. Ele vai julgar, ele vai tratar, mas jamais ele abandonará inteiramente, completamente o seu povo. Observe no texto bíblico isso e veja como a misericórdia do nosso Deus, ela é maravilhosa, ela é grande, ela é tremenda, né? Ela é extraordinária e nós ficamos impactados com isso, né? Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe e o Senhor possa fazer com que nós compreendamos tão rica mensagem, tão maravilhosa mensagem, assim como ele quis que Israel se dobrasse à sua vontade e ao seu querer. Nós também devemos estar atentos a isso mesmo, sendo servos de Deus e basta a graça do Senhor, entendendo que Deus é um Deus bom, mas ele trata o seu povo. Então, Deus abençoe. Espero que os irmãos possam compartilhar isso também com outros irmãos e nós possamos ser edificados na presença de Deus. A paz do Senhor, Deus abençoe. A paz do Senhor, Deus abençoe. Obrigado.